Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de agruras Eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia E Jesus morreu por mim um dia Quanto sofrimento Foi ferido, também humilhado Por amor ele sofreu Calando todos os momentos Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste do meu coração Enxugar as lágrimas Que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução E então Queima Jesus Queima toda a amargura Limpa Jesus Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca Toca fundo no meu ser Com seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Quero sentir sua presença Em seus abraços de poder Eita glória Eita glória E mundo velho E mal Mas Deus é bom e fiel Você pode adorar Ele nessa noite com a gente? Cante! Queima A realidade A realidade Que eu queria Era nascer De novo Apagar esse passado Triste do meu coração Enxugar as lágrimas Que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução Então, então Queima Jesus, queima, queima toda a amargura Limpa Jesus, deixe a minha alma pura Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser O seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Tô em seus abraços de poder Aleluia! Glória a Deus!